Música Sob o rito dos recursos repetitivos, a primeira sessão do STJ estabeleceu a tese cadastrada como tema 1179, com o entendimento de que os conselhos seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não podem cobrar anuidade das sociedades de advogados. Para os ministros, a cobrança de anuidade é direcionada às pessoas físicas inscritas na OAB, o que é diferente da Sociedade de Advocacia, que registra seus atos constitutivos na OAB apenas para efeito de aquisição de personalidade jurídica. O relator dos recursos especiais, ministro Gurgel de Faria, explicou que a personalidade jurídica da Sociedade de Advogados é adquirida com o registro de seus atos constitutivos no Conselho Seccional, mas esse registro não se confunde com a inscrição feita por advogados e estagiários. Tampouco dá à sociedade o direito de praticar os atos privativos de advogado, conforme definido no Estatuto da Advocacia e da OAB. Com a fixação da tese, poderão voltar a tramitar os processos que estavam suspensos em todo o país, à espera da definição do precedente qualificado. Legenda Adriana Zanotto 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 O que é isso?